Sou iludida, assumida, é que eu sou louca por você Engano eu gosto, mas eu aposto, aposto tudo em você Sou iludida, assumida Vai então, primeiro autógrafo, tá gravando hein Ai meu Deus, primeiro autógrafo Esse é o primeiro, tem 100 na frente Primeiro autógrafo Não, o seu foi o primeiro, mas não foi registrado Aqui tá sendo registrado Primeiro autógrafo, você fala que acabou, acabou Uma fã enlouquecida atrás do seu ídolo Uma fã enlouquecida atrás do seu ídolo Primeiro autógrafo de Manu Não é foto, é vídeo, seu fã enlouquecida Só você e eu É tão grande amor essa paixão Se entende que é seu meu coração Se joga Se joga Se joga Se joga Se joga Se joga